e aí pessoal hoje dia 29 de fevereiro aí ó finalzinho de tarde chuadinha boa graças a Deus olha olha aí ontem choveu muito pessoal teve rio aí que botou até água né e aí tu vai vim do sítio e aí tá aí do sítio agora demoraram banho olha como eu sei lá como eu sei lá você vai tomar banho agora cachorro agora é que mamãe hein ela chegou aqui agora aqui ó graças a Deus viu olha aí ó Eita, que maravilha Acertou a mensagem do Deus Obrigado, meu Deus Só um pequeno registro aqui Já para cá, viu pessoal? Já para cá aí É 29 de fevereiro Cadê, menina? Vai tomar banho Olha o dinheiro no bolso Tira o dinheiro no bolso Isso aí